Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, histórias que a Bíblia não conta, mas que tem um fundamento muito importante para pensarmos sobre como foi a vida de Jesus Cristo e a influência que ela traz para nós, para que possamos ser melhores pessoas seguindo seus ensinamentos. Assim se cumpriu a profecia que diz, chamei o meu filho do Egito. Quando José e Maria souberam que este ídolo havia se quebrado e os ídolos do Egito foram quebrados, foram tomados de medo e de espanto e diziam, quando estavam na terra de Israel, Heróis queria que Jesus morresse e com esta intenção ele ordenou o massacre de todas as crianças de Belém e das vizinhanças. E é de se temer que os egípcios queimem vivos, se eles souberem que este ídolo caiu. Eles então partiram e passaram nas proximidades do covil de ladrões que despojavam de suas roupas e pertences aos viajantes que por ali passavam e após tê-lo amarrado, arrastavam pelo deserto. Estes ladrões ouviram um forte ruído, semelhante ao do rei que sai de sua capital ao som de instrumentos musicais, escortado por um grande exército e por uma numerosa cavalaria. Pavorados então deixaram ali todo o seu saque e apressaram sem fugir. Os cativos levantando-se cortaram as cordas que o prendiam e, tendo retomado sua bagagem, iam retirar-se quando viram José e Maria que se aproximavam e perguntaram-lhe Onde está o rei, cujo cortejo com seu bariolo assusta os ladrões a ponto de eles terem fugido e não libertado? E José respondeu Ele nos segue Chegaram em seguida a outra cidade, onde havia mulher e demônio em nada e quando iria buscar água no poço durante a noite o espírito rebelde e impuro apossava-se dela Ela não podia suportar nenhuma roupa, nem morar em uma casa e todas as vezes que o amarravam com cordas ou corrente elas partiam e fugiam nuas para locais desertos e ficavam nas estradas e perto de sepulturas e perseguia abredejando aqueles que se encontravam no caminho de forma que ela era, para seus pais, motivo de luto Maria viu-se e foi tomada de compaixão Imediatamente, Satanás a deixou e fugiu sob a forma de um jovem rapaz Dizendo De seu tormento, olha ao seu redor E corando por sua nudez Procurou seus pais Evitando encontrar as pessoas Após haver vestido roupas Ela contou ao pai e aos seus Que havia acontecido Como eles fizessem Parte dos habitantes mais distantes da cidade Hospedaram em sua casa José e Maria Demonstrando por eles Um grande respeito No dia seguinte, José e Maria Prosseguiram sua viagem E à noite chegaram a uma cidade Onde estava sendo celebrado um casamento Mas em decorrência da cilada dos Espíritos Malignos Dos encantamentos e de alguns feiticeiros A esposa ficara muda De forma que ela não podia mais falar Quando Maria entrou na cidade Trazendo nos braços o filho O Senhor Jesus Aquele que havia perdido o uso da palavra Avistou Imediatamente pegou em seus braços Abraçou, apertou Junto ao seu seio E cobriu de carinho Imediatamente o laço que travava sua língua Partiu-se E se os ouvidos se abrirem Ela começou a glorificar e agradecer a Deus Que a havia curado E houve naquela noite Uma grande alegria dos habitantes dessa cidade Pois acreditavam todos Que Deus e seus anjos Haviam descido no meio deles José e Maria passaram três dias nesse lugar Onde foram recebidos Com grandes generações Esplendidamente tratados Mudidos de provisões para a viagem Partido dali Chegaram em uma outra cidade Como ela era próspera E seus habitantes tinham boa reputação Eles perguntaram lá Ora, havia nessa cidade Uma boa mulher E um dia Em que ela havia descido até o rio Para lavar-se Eis que o espírito mal Assumindo a forma de uma serpente Se havia jogado sobre ela E singido seu ventre E todas as noites Tendia-se sobre ela Ora, quando essa mulher Viu Maria E o Senhor Jesus Que ela trazia contra o seu seio Rogou a Santa Virgem Que lhe permitisse segurar e beijar a criança Maria consentiu E assim Que a mulher tocou a criança Satanás abandonou e fugiu E desde então Ela não mais o viu Todos os zinhos Lobaram ao Senhor E a mulher compensou Com grande generosidade No dia seguinte Esta mesma mulher Preparou água perfumada Para lavar o menino Jesus E após haver lavado Guardou esta água E havia lá Uma jovem Cujo corpo estava coberto Pela lepra branca Lavou-se ela Com esta água E foi imediatamente Descurada O povo dizia então Não resta dúvida Que José, Maria E esta criança Sejam deuses Pois eles não podem ser Simples e mortais Quando eles se prepararam Para partir Este jovem Que havia sido curado Da lepra Possumou deles O orgulho Que permitisse acompanhá-los Eles consentiram E ela se foi com eles Chegaram a uma cidade Onde havia O castelo De um poderoso príncipe Por até lá Se hospedaram nele A jovem A próxima Da esposa Do príncipe Encontrou Triste a chorar Então perguntou De qual causa Daquele pesar E ela respondeu Não te espante De me ver Entregue a aflição Estou em meio A grande calamidade Que eu não uso Contar a ninguém A jovem tornou Se me confessarem Qual é teu mal Talvez encontre Remédio junto a mim A esposa Do príncipe disse Não revelar A segreda a ninguém Casei-me com o príncipe Cujo império Semelhante Ao império De um rei Estende-se Por vários estados E após haver Vido por muito tempo Com ele Ele não teve Nenhum descendente Finalmente Eu concebi Mas trouxe ao mundo Uma criança Leprosa Após havê-lo visto Ele não Requis Reconhecê-lo Como filho E me disse Mata-se Criança Ou entrego A uma ama Que crie No local Tão afastado Que jamais Voltei Mal ouvir Dele E pego Que é teu Pois não Te verei Nunca mais Eis Por que Me entrego A dor Deborando A carmidade Que sobre mim Se abateu E choro Por meu marido E por meu filho A jovem Respondeu Pois não Te disse Que eu tenho Para ti O remédio Que te havia Prometido Eu também Fui atingido Pela lepra Mas fui curado Por uma graça De Deus Que é Jesus O filho de Maria A mulher Perguntou Então Onde estava Este Deus Do qual Ela falava A jovem Respondeu Ele está bem Aqui nesta casa Perguntou A princesa Como pode ser Isso Onde está Ele A jovem Respondeu Aqui está José e Maria E a criança Que está com ele É Jesus E foi ele Quem me curou Dos meus Sofrimentos E por que Meio Disse a mulher Pode te curar Não vai me contar A jovem Respondeu Recebi De sua mãe A água No qual Ele havia Se lavado E espalhei Então Sobre Meu corpo E minha Lembra Desapareceu A esposa Do príncipe Pegou-se Então Recebeu José e Maria E preparou Para José O magnífico Pestinho Para o qual Muitas pessoas Foram convidadas No dia seguinte Ela pegou A água Perfumada Afim de lavar O Senhor Jesus E ela lavou Com essa mesma água Seu filho Que ela havia Trazido consigo E logo Ele se curou Da lepra Então Ela pôs-se A cantar Louvores A Deus E a rende E a rende Ele graça Dizendo Feliz Da mãe Que te gerou Ó Jesus A água Com qual Teu corpo Foi lavado Cura os homens Que tem Tua natureza Ela Ela ofereceu E dela E dela E ela despediu E preparou-lhe Passamos a essa história Passamos a crer Muito mais No poder De Jesus Cristo O filho De Deus Pai Esse vídeo Nos traz Esta lembrança Do poder de Jesus Esse a quem Podemos recorrer E tudo poderá resolver Até o nosso próximo vídeo